No suporte do celular já está com uma cara diferente, vamos modelar mais uma peça, roda a vinheta. Olá, seja bem-vindo ao canal a mais um vídeo de FreeCAD, professor Alexandre começando de uma maneira diferente, apresentando a ideia do suporte de celular. Só para mostrar para vocês como é a ideia que eu tive, qual foi a ideia que eu tive para esse suporte de celular, nós já modelamos essa peça, modelamos essa peça e já modelamos os suportes internos aqui. E agora a gente vai fazer o que? A gente vai fazer essa placa que vai funcionar como o que? Como uma placa frontal para o nosso suporte, acompanha aí. Então agora nós vamos fazer a modelagem do suporte que vai ficar apoiado no celular e eu tomei algumas dimensões aqui baseadas numa média que eu fiz, uma pesquisa que eu realizei pela internet. Então manda nas sugestões aí nos comentários, alguma dimensão que vocês julguem que fique interessante, porque eu fiz isso aqui baseado numa média, tá? Então vou começar aqui criando um esboço no plano XY, eu vou desenhar metade apenas, porque eu vou usar o comando Mirror para poder fazer espelhamento. Então as dimensões que eu vou utilizar aqui, vou trabalhar aqui com o retângulo, a partir dessas condições que eu estabeleci nessa média que eu fiz. Então aqui vai dar aproximadamente 70 milímetros de altura, então vou já limitar fazendo uma simetria entre esses elementos em relação à linha horizontal. Então eu criei uma simetria aqui e vou já colocar um valor aqui que seria de 70 milímetros para essa condição. Depois eu vou fazer a mesma coisa na horizontal com 70 milímetros também, porque a dimensão... opa, aqui deu pau. A dimensão que eu usei no total foi de 140. Então aqui eu vou ter 70 milímetros também, depois eu vou fazer o espelhamento, agora eu vou fazer o rasgo daquele suporte central que vai ficar aqui. Então são dois suportes centrais, então eu vou desenhar só o primeiro e aqui eu tenho um suporte lateral que ele é maior, como vocês viram no desenho. Então vou pegar aqui um outro retângulo, vou desenhá-lo aqui, esse retângulo ele vai ter simetria também em relação ao eixo horizontal. E aqui nessa dimensão ele vai ter 4 milímetros e essa dimensão ele vai ter 10 milímetros. A distância dele em relação à origem na horizontal, ela vai ser de 2 milímetros, porque como outro suporte tem 4 milímetros de espessura, eu vou jogar aqui com 2 milímetros, quando eu fizer o milho já vai aparecer os outros 2 milímetros e já vai aparecer essa furação também já para o próximo suporte. Agora eu vou criar um outro retângulo aqui, que vai ser do suporte maior. Esse outro retângulo ele vai ter a dimensão aqui vertical de 20 milímetros. Vou usar o recurso de simetria também, para poder garantir a relação simétrica que vai existir aí entre o elemento. A espessura dele também é de 4 milímetros, de acordo com o desenho que nós fizemos. Dá uma olhadinha no card, o desenho do primeiro elemento que nós modelamos. Essa distância eu fiz um pouquinho maior em relação ao que eu estava pensando. Mas claro, a sugestão de vocês aí vale também para poder fazer um elemento diferenciado. Eu não vou retirar material daqui, poderia retirar material daqui para poder deixá-lo mais leve. Mas por enquanto eu não vou tirar material, se vocês tiverem alguma sugestão aí para poder mandar e fazer algum modelo, algum elemento para poder retirar material, manda nos comentários que a gente faz um desenho aí bacana. Vou deixar ele bem simples mesmo e tocar. Agora eu vou finalizar isso aqui, observa que eu só desenhei a metade, vou fazer uma extrusão na espessura de 5 milímetros e vou fazer o mirror para esse elemento. Então, venho aqui e seleciono o corpo que eu estou trabalhando, dou um mirror, ele já vai habilitar o outro lado, o comando mirror, já na direção que eu idealizei e finalizo o esboço. Então aqui já vou salvar esse modelo, vou salvar como um suporte, deixa eu mudar aqui, suporte para celular. Então, seria a placa frontal que nós acabamos de modelar. Vou deixar ela salva com esse nome. Vou fazer o que agora? Agora eu vou vir aqui, vou mudar para arame, wireframe, vou mudar a forma de visualização, vou criar alguns filetes no nosso desenho para poder não deixar com canto vivo, que fica muito feio. Então vou colocar aqui um mirror, um filete de 5 para dar uma arredondada nos cantos. Depois eu vou criar aqui, nesses elementos, eu vou criar também um filete 3D e aqui também um filete 3D para todos os outros elementos que nós modelamos aí. Então, vou fazer também aqui um filete. Esse filete vai ser de 0,25, bem pequenininho, só para dar uma aliviada nos cantos. Vou girar essa peça para poder enxergá-la de uma outra maneira. Vou selecionar os outros elementos aqui para poder fazer a mesma coisa. Então, vou selecionando cada uma das arestas. Lembrando que eu estou trabalhando no arame aqui em cima para ficar mais fácil. Habilito de novo o filete, 0,25 para eles. E nós conseguimos concluir aí o nosso elemento, voltando aqui na condição de como é a peça. Vou salvar aqui novamente. Então, deixar da forma que está. E agora eu vou fazer aquela mudança para ver se desaparece essa linha central. Então, eu venho aqui na bancada parte. Peça. Não posso esquecer que eu tenho que fazer a seleção dos elementos aí. Então, eu vou ali no body. Peça. Eu vou refinar a forma. Então, refinando a forma, ele tira aquela linha central que não estava sendo nada agradável no desenho aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários aí alguma sugestão com relação ao que a gente pode colocar aqui nessa face para poder dar uma melhorada. Algum desenho. Fazer alguma coisa diferente para retirar a massa e deixar ele mais leve. Essa seria a ideia básica. Tá legal? E com relação às dimensões. Se essas dimensões são favoráveis aí para poder construir esse suporte. Então, espero vocês no próximo vídeo. Não deixem de acompanhar o canal. Ativem as notificações. Que vocês vão ver outras novidades com relação ao FreeCat. Até o próximo vídeo.